Eu gostaria de saber o andamento de um processo, por gentileza. Só um momento, por favor. Doutora, este processo, ele está aguardando para juntar duas petições. Já está disponível no site do TJMT o Balcão Virtual, atendimento por videochamada, onde operadores do direito podem ter o mesmo atendimento como se fosse no balcão presencial. Você pode postular uma conclusão de um processo, solicitar informações, pedir o andamento do processo, ou seja, tudo o que você tem de acesso em uma secretaria presencial, você também terá no Balcão Virtual. E veja como é prático acessar a ferramenta. Primeiro, clique no link. Em seguida, selecione a secretaria desejada e depois em Acessar, escolha a opção Continuar neste navegador e depois em Ingressar Agora. Aguarde o servidor autorizar a sua entrada na sala virtual. Deixe o microfone desativado enquanto aguarda. Mantenha a câmera ligada durante todo o atendimento. Quando finalizar o seu atendimento, saia da sala virtual. Ah, importante! Os processos em segredo de justiça também podem ser consultados no Balcão Virtual. Para a proteção daquele que está sendo atendido, seja advogado ou a parte, e para a segurança do servidor do Poder Judiciário, a gente traz a opção do Balcão Virtual sigiloso, que ele vai apresentar um documento autorizando a visualização, ou seja, o documento pessoal dele com foto e a procuração nos autos, e o atendimento vai ser gravado, possibilitando que aquele atendimento do segredo de justiça seja efetivo para algumas das partes, evita fraude, possibilita o acesso remoto, e traz segurança para todos envolvidos.